Se você sempre sonhou em ser um super-herói e ter poder para escalar paredes, como o Homem-Aranha ou o impressionante fator de cura do Wolverine, pode ser que você consiga realizar esse sonho um dia. Diversos cientistas e pesquisadores já conseguiram desenvolver tecnologias que são capazes de nos dar atributos que são bem semelhantes com os poderes de super-heróis. Claro, essas invenções ainda precisam de muitas melhorias e aperfeiçoamentos, e pode ser que nem vejam a luz do dia. Mas existem. Confira agora, top 7 tecnologias que podem te transformar em super-heróis da Marvel. Top 1 – Armadura voadora do Homem de Ferro Um britânico conseguiu criar, por conta própria, um traje bem semelhante ao do Homem de Ferro e que lhe permite voar. Richard Browning criou o traje ao combinar três miniaturas de motores de aviões e juntá-las aos seus braços e pernas. Ele controla a velocidade e direção ao mudar o direcionamento do impulso dos motores. Não existe nenhum mecanismo para que ele consiga virar, por exemplo. Claro, o traje não possui outros atributos, como força sobre-humana e raios laser, mas permite que Browning consiga voar por, aproximadamente, 10 minutos. No início, ele era capaz de ficar de 1 a 2 metros acima do chão, em uma velocidade de apenas 8 quilômetros por hora. Mas o britânico afirma que o objetivo é voar a 100 metros do chão e alcançar 100 quilômetros por hora. Mas se você quer uma igualzinha, vai doer no bolso. Browning diz que o protótipo custa em torno de 250 mil dólares, pouco mais de 750 mil reais. Top 2 – Fator de cura do Wolverine O impressionante fator de cura do Wolverine parece algo impossível para um ser humano comum. Mas uma pesquisa experimental do Exército dos Estados Unidos está desenvolvendo pequenos implantes que são capazes de fazer qualquer pessoa se curar por conta própria. O Programa de Prescrição Elétrica, ou ElecRX, procura desenvolver pequenos implantes capazes de monitorar constantemente a condição física de uma pessoa e providenciar estímulos elétricos para qualquer um de nossos sistemas, caso um deles esteja precisando. Eles são tão pequenos que podem ser implantados com uma simples agulha. Os implantes podem ser utilizados para o tratamento de dolorosas e crônicas condições inflamatórias, como artrite reumatoide e a doença inflamatória intestinal. Mas também não espere ganhar a longevidade do herói. Top 3 – Invisibilidade da Mulher Invisível Capas de Invisibilidade podem não ser capazes de esconder qualquer segredo de sua mente, como a mulher invisível consegue. Mas saiba que essa tecnologia vem melhorando aos poucos. Tentativas anteriores de criar capas de invisibilidade tentaram fazer objetos desaparecer, ao desviar a luz que chegava nelas. Mas tecnologias recentes estão utilizando aproximações diferentes. Uma delas é chamada Metascrem, que é capaz de refletir as ondas de luz, só que até o momento, só funciona em micro-ondas de luz, e não a luz visível. Top 4 – Correr rápido quanto flash Se a ideia de um traje que voa já não é legal o suficiente, imagine ter um que te ajude a correr muito rápido, como um flash da vida real. Essa mochila movida à bateria, por exemplo, permite que uma pessoa corra até 20 segundos mais rápido que o normal. Essa tecnologia foi desenvolvida originalmente como parte de um programa da DARPA. A agência do governo americano para desenvolver tecnologias para uso militar, para fazer soldados se movimentarem mais rápido em um campo de batalha. E agora, cientistas querem utilizá-lo para ajudar a melhorar o desempenho de atletas. Top 5 – Força sobre-humana do Hulk Se você sempre quis gritar Hulk esmaga, e logo em seguida, quis destruir algo, saiba que um traje com alta tecnologia pode fazer isso se tornar realidade. Conhecido pelo sigla Talos, esse traje promete providenciar força sobre-humana com uma enorme proteção balística. De acordo com o Exército dos Estados Unidos, que está desenvolvendo a tecnologia, ele também permite ajudar qualquer humano carregar cargas bem pesadas, o que nos deixaria muito fortes. Além disso, o traje possui uma proteção à prova de balas, por meio de um exoesqueleto feito de um fluido magnético, capaz de transformar o líquido em sólido em questão de segundos. Até o Dr. Bruce Banner ficaria surpreendido. Top 6 – Visão de raio-x do Superman A visão de raio-x do Superman permite que ele veja através de paredes, ao menos que elas sejam feitas de chumbo, lógico. E agora, graças ao trabalho de cientistas do Massachusetts Institute of Technology, MIT, vamos conseguir também. Quase, na verdade. O sistema de captura idealizado pelo MIT utiliza sinais de rádio de baixas ondas para ver o movimento através de paredes e em alguns experimentos. Cientistas conseguiram identificar 15 pessoas com 90% de precisão. Essa tecnologia faz uma espécie de escaneamento do chão e depois procura mudanças que ocorrem, como os movimentos que nós fazemos. As aplicações iniciais desse novo sistema serão voltadas para a saúde. Já que os pesquisadores desejam criar uma tecnologia capaz de monitorar o movimento de idosos que possuem risco de cair. Algo que teria aprovação do super-herói, com certeza. Top 7 – Telecinésia da Jim Gray Pesquisadores da Universidade de Minnesota criaram uma interface cérebro-computador, que pode fazer o usuário conseguir mover objetos com o poder da mente. Da mesma forma que ocorre com a mutante Jim Gray, do Zix-Man. O sistema permitiu que seus usuários conseguissem controlar um quadricóptero de controle remoto apenas com os seus pensamentos. Para isso, a pessoa utiliza uma espécie de boné, com alguns eletrodos que pegam os sinais do cérebro e os transmitem para um computador, que os traduz como uma espécie de movimento. Os voluntários primeiramente precisaram de um tempo para aprender a mexer na nova tecnologia em um simulador. E depois, conseguiram voar o quadricóptero em uma pista de obstáculos. E, então, que super-herói, você gostaria de se tornar?